Oi gente, então nesse vídeo eu tenho uma notícia bombástica pra falar pra vocês. Então vocês devem ter visto esse cenário bem ruim que eu fiz aqui, que foi isso. E tem o diário de banana, o DVD e o filme. Não, o DVD e o livro. Então o livro eu ia colar todos eles aqui no guarda-roupa pra vocês poderem ver. E eu não sei se ficou legal, porque eu acho que não ficou. E tá aqui os outros livros que são da minha irmã. E antes de começar o vídeo, que eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo. Você se inscreva no canal, deixe like e comente aí embaixo alguns filmes que você quer que eu traga, algumas notícias dele. Então vamos lá. Então gente, voltamos e agora eu vou falar. O filme do Diário de uma Nana vai ter um filme novo na Disney Plus que ainda não sei o nome, não sei qual livro vai se tratar. De ser mais ouvir essa notícia pelo canal no YouTube do Inbox Trailer Acesse. Que eu acho que no futuro, assim, lá eles vão lançar o trailer. Que vai lançar em 2021 o filme. E eles divulgaram essa foto aqui, olha. Essa foto do canal, não sei se vai cobrir alguma coisa aqui. Mas eu vou colocar de qualquer jeito pra vocês conseguirem ver. E eles divulgaram essa foto e pelo visto que você lê ali em cima, vai tá escrito tudo. E provavelmente vai lançar lá no Disney Plus em 2021, ano que vem, né. Ainda bem que esse ano já tá acabando, gente. Porque esse filme é muito bom, esses filmes. Eu amo esses filmes, são muito bons. E essa notícia eu vim falar aqui porque me interessou muito e quis falar com vocês. E esse vídeo vai ser daqui bem rápido. Eu não sei outra notícia pra dar que eles, na Disney, eles anunciaram vários filmes pra poder vir no ano que vem, em 2022. Vários anos que eles anunciaram vários filmes. E esse filme era só pra falar disso mesmo, do Diário de uma Nana. Se vocês quiserem, eu posso falar de mais outro filme que vai ter na Disney, na Disney Plus. E, gente, comenta aí embaixo o que você tem. Você tem a Disney Plus ou Netflix? E qual você prefere também? Pra mim ficar sabendo aí qual vocês têm. Eu tenho a Disney Plus e a Netflix. Eu amo muito a Disney Plus e a Netflix. Agora eu não estou assistindo muito. Mas esse vídeo era só isso mesmo pra falar dessa notícia. Que quando tiver mais fotos divulgadas ou um trailer até, eu posso trazer aqui pra vocês. Porque aí vocês vão ficar sabendo mais. Então, tchau gente. Quando lançar mais notícias eu venho aqui pra vocês. Pera aí, gente. Tem mais uma coisa que eu quis falar. Que esse vídeo, ele está sendo lançado no dia 17, né? 17, que não é dia de postar vídeo. Porque a Vitória, ela ficou de postar o vídeo ontem. Que foi dia 16, só que ela não postou. Então, amanhã ainda vai sair vídeo sim. Vai ser como se esse aqui fosse pra sair dia 26. Então, tchau gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.